Olá, meu nome é Thiago e esse é Inglês Everywhere, o podcast que te ajuda a melhorar seu inglês. Eu quero convidar você a me juntar toda semana para levar você para o próximo nível, ouvindo todos os tipos de conteúdo, histórias, entrevistas, conversas e muito mais. Bem-vindo ao Inglês Everywhere. Olá, ouvintes do Inglês Everywhere, sejam bem-vindos a mais um episódio e esta é a terceira e última parte da sequência que eu já venho falando sobre acronyms, ou seja, siglas em inglês. Eu trago neste episódio mais cinco siglas para vocês e, é claro, existem muito mais do que essas que eu venho apresentando nestes episódios, mas eu decidi selecionar para vocês as principais, para que assim você fique bem familiarizado com essa linguagem que é muito comum no dia-a-dia. Antes de dar sequência, quero fazer aquele convite de sempre para que você não deixe de seguir o podcast na plataforma que você está me escutando. Se você está chegando no podcast através deste episódio, não deixe também de seguir e de compartilhar este episódio para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo gratuito. Lembrem-se também de que eu estou no Instagram, no Inglês Everywhere, e você também pode me buscar no Twitter, também Inglês Everywhere, para que assim você tenha contato, tenha acesso a mais conteúdo de qualidade, além do que eu já compartilho com vocês aqui no podcast. A primeira sigla do episódio de hoje, da terceira parte, é MD. MD, que significa Medical Doctor, que seria então a outra forma de falar médico. Então, eu posso utilizar logo após o nome de um médico. Digamos que eu fosse um médico, então teria Thiago Bonfim, vírgula MD. E aí seria minha identificação enquanto médico. Mas a gente também pode utilizar a sigla MD como um substantivo. Então, vejam o exemplo na frase. Ele é um MD ou um desses praticantes holísticos holísticos? Ele é um MD ou um desses praticantes holísticos holísticos? Ele é um MD ou um desses praticantes holísticos holísticos? Seja que meu pai era um MD, que realmente estudia hormônios. Então, para começar, o que são humanos que comeram? Dr. Milton Mills, MD, criou um comparativo anatomia de humanos, herbivores, omnivores e carnivores. A minha segunda seleção é a sigla RSVP, RSVP, que vem do francês e significa reponder si vous plait. E é normalmente escrito no convite que é enviado para alguma pessoa, para uma festa ou alguma ocasião especial. Ou seja, é esperado que a pessoa responda a sua presença ou não naquele evento. Mas a gente também utiliza a sigla na linguagem falada, na linguagem coloquial. Então, por exemplo, um uso no convite poderia ser RSVP by October 9. RSVP by October 9. Então, responda até o dia 9 de outubro. There's going to be limited space, so we are going to be doing RSVPs. In order to attend, you're going to have to RSVP. RSVPs will open this Friday on August 18th, around 2pm Eastern Time. We're going to post links to all of the places where we can possibly post links once they're open. It's going to be really fun. I hope you join us. There's going to be drinks. There's going to be some food. It's going to be all ages. I'm going to say a couple things, but mostly we're just going to be there to hang out. Hey, I'm actually going to be putting together a dinner, where we're going to drink some good wine and just talk about business, or this industry, or corporate law. And the first eight people to RSVP, I'll see you in a private room, in the restaurant. A minha terceira seleção é a sigla BYOB, que significa Ou seja, traga a sua cerveja, traga a sua bebida alcoólica, ou traga a sua bebida, seja ela qual for. Então vejam um exemplo nesta frase. I don't like the idea of BYOB, it's so inconvenient. I don't like the idea of BYOB, it's so inconvenient. I actually celebrated by throwing a BYOB party at my house. Now, if you're gathering at someone's home, keep it small, outdoors or better, and watch out for surfaces that many people are touching. Keep sanitizer on hand, and consider keeping it BYOB, or BYO everything. A minha quarta seleção é a sigla OLD, que é uma abreviação de overdose. Então pode ser utilizado como verbo, ter uma overdose, mas também pode ser o substantivo overdose. Então veja os exemplos na frase, primeiro exemplo como substantivo. Agora como verbo. His son was a junkie. The kid OD'd a year ago. His son was a junkie. The kid OD'd a year ago. Three months after she OD'd on meth. She overdosed on meth? Yes, ma'am. What happened? Was that intentional, though? Were you trying to take your own life? Yes. Well, let me tell you what you think you know. What you don't know is that I was in the hospital for months, that I OD'd, and nobody came looking for me at all. Oh, that's what I'm trying to tell you that I realized that I'm... I called you guys, and nothing, nothing. You guys didn't care. E por fim, eu tenho a sigla CV. CV que vem de currículo VIT. Currículo VIT. Então vejam a frase. Send them a copy of your CV. Send them a copy of your CV. Lembrando que em inglês a gente também pode usar a palavra resume, que vem do francês, para se referir ao currículo. A CV does not get you a job. What a CV actually gets you is a job interview, and it's so important that you remember this when you write one. Applicants often feel pressure to fit absolutely everything they have ever done or achieved into their CV when it's often considered better to prioritize and highlight just a few things. It's this idea that the same way that you might collect seashells or shot glasses, whatever you like to collect, we aim to collect life experiences. So the same way you kind of accrue professional experiences for your CV or your resume, people want to feel that they've lived a full life. It's this bucket list idea, right? Antes de eu encerrar, então, essa série, eu quero lembrá-los daquilo que eu falei no primeiro episódio com vocês. Para que a gente pergunte o que significa uma determinada sigla, a gente faz a seguinte pergunta. What does a sigla stand for? Então, a gente vai utilizar o verbo stand for no sentido de significar mais exclusivamente para siglas. E agora eu vou repassar com vocês as cinco siglas que foram apresentadas neste episódio. A primeira delas foi MD, which stands for Medical Doctor. A segunda foi RSVP, which stands for Reponder Civil Play. A terceira foi BYOB, bring your own beer. A quarta, OD, for overdose. E a quinta, CV, for curriculum vitae. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Não deixem de me seguir no Instagram e compartilhar este episódio para mais pessoas. Até o próximo episódio. Obrigado por ouvir. Você pode me enviar sugestões no Twitter, Instagram ou por voz mensagem. Também, siga-nos na plataforma de streaming favorita para assistir para o próximo episódio. No inglêsEverywherePodcast.wordpress.com você pode ter mais informações sobre nossos episódios de show, incluindo transcripts. Até a próxima! Tchau! Tchau!